Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui que fala a Júlia, aqui que fala a Camille e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E oi gente, como vocês já viram aí no título, tá acontecendo alguma coisa com Roblox que a gente ainda não sabe o que aconteceu, tá? Com certeza não é alguma coisa de grave, é alguma coisa boa, alguma atualização. E como vocês já sabem, Roblox parou, tinha parado, tinha parado não, ainda tá parado, né? E eu não sei quando que vai voltar, tá? Só pra dizer mesmo que eu não sei quando que vai voltar e que não é hacker nem nada disso, porque, né? Sim, não é hacker, gente. Isso, não é hacker porque o Roblox é muito seguro, acho que já houve algum hacker, mas não sei muito bem se houve mesmo. Ó, desculpem a gente não ter postado o vídeo, tá? Porque a gente não conseguiu gravar pra vocês. Entende? A gente não tinha conseguido gravar pra vocês, então... Por causa dessa atualização... Sim. Eu espero que a atualização seja uma coisa legal. Eu acho, gente, que é uma atualização, é alguma coisa que vai vir, assim, muito, muito legal pra ter parado desse jeito, né? Sim. Pra ter parado tudo, acho que eles devem estar arrumando, porque, né? Tipo, parar, assim, do nada, ele vai voltar. Ou seja, quando entra, já tem alguma coisa legal. Gente, eu espero, assim, de coração, pra ter parado, eu espero que venha uma coisa boa, por favor. Eu espero muito que venha alguma coisa boa. Mas eu acho que vai vir, porque... Ficou assim, parado? Então, eu espero de coração, porque pra parar tudo, deve uma coisa, assim, top, viu? Gente, mas desculpem a gente, tá? De não ter postado o vídeo. Sim. Agora a gente tá postando, né? Só que falando sobre o que que aconteceu. E, gente, sua conta não foi banida, nem nada, tá? É só que eles pararam mesmo, acho que eles vão arrumar alguma coisa. Pelo celular, pelo celular, aparece que você não consegue entrar, né? Tem que colocar sua conta. Ali parece um negocinho vermelho, perto onde coloca a senha aí embaixo. Aí, no PC, você já entra, já tem um negocinho azul com desenho, tá escrito, é, com desenho de... Reformando o Roblox. Sim. Gente, lá no jogo, até tá aparecendo assim, é, estamos tornando as coisas mais incríveis. Sim. Volto logo o Roblox. Então, gente, com certeza não é hacker, nem nada disso, né? Não tem nem como ser, porque é seguro. E que, gente, pra parar, pra parar, assim, o jogo, com certeza vai vir uma atualização, assim, top, né? Eu espero, assim, de coração, eu espero que o Roblox... Sim, pelo menos isso, né? Não, mas eu acho que vai, não é possível. Não é, não é possível, eu tenho que parar o jogo inteiro pra fazer essa atualização e não ver nada é bom. Não já precisou, gente. Ai, gente, eu vou ficar muito brava. Mas eu espero, de coração, que venha, né? Alguma coisa, assim, boa, assim, que, meu Deus, nossa, ainda bem que parou o Talos, né, gente? Sim. Mas, a gente vem aqui pedir desculpa mesmo, assim, tá? Pra gente não ter postado vídeo, vocês não ter assistido os nossos vídeos. Sim, gente, nós nem imaginava que isso ia acontecer, tá? Eu acho que, assim, desde o dia que a gente começou a jogar, isso nunca aconteceu, tá? Então, foi estranho pra gente, mas, né, não é hacker, nem nada. Nem de, ai, eu perdi minha conta. Não, gente, não é. Pode ficar despreocupada que não é, é só uma atualização mesmo. Quem tá pelo celular não tem como ver a tela do jogo. Sim, mas quem tá pelo notebook tem como ver. Pelo notebook, pelo PC. Quem tá pelo PC tem como ver. Eu não sei se pelo notebook tem como ver. Mas, pelo PC, tem como ver isso, tá, gente? Pelo notebook, pelo PC, tem como sim. Ah, pelo notebook também tem? Aham, que é a mesma coisa pelo PC. Uhum. Sim. Então, gente, a gente não sabe se notebook tem, né? Quem tá pelo celular, aparece lá, quer acessar a conta. Aí, debaixo da senha, mostra que não tem como entrar. Volte mais tarde. Ou eles colocam assim, é, Roblox, que tá entrando, mas aí para. E, gente, eles ficam parando desse jeito, tá? Até quando coloca a senha, né? E aparece um negócio vermelho embaixo. É, falando que a senha tá incorreta, que não vai. Mas, gente, não se preocupe que é só atualização, gente. Não se preocupem, tá? Que é uma simples atualização, ok? Sim. E, gente, sério, nossa, pra ter parado, com certeza vai vir uma coisa top. Eu acho que é coisa de Halloween. Acho que não, já passou, já. Ah, será que ainda é de tamanho, né, no Halloween? Não, colocar mais coisa de Halloween? Acho que não. Acho que sim, viu? Acho que não. Ou será que é uma coisa... Gente, escreve aí nos comentários o que vocês acham que é. É, gente, comenta aí o que vocês acham que é, que a gente pode tá fazendo, né? Sim, eu acho que não é Halloween, não. É, eu, na minha opinião, talvez possa ser Halloween. Ah, sei lá. E o que você acha que é? Não sei o que acho que é. Ah, eu acho que é Halloween, gente. Acho que é alguma coisa nova. É, alguma coisa... É, alguma coisa. É, coisa nova, a gente não sabe o que é. Mas não sabe o que é. O tema, né? Sim. Ô, gente, será que os bonequinhos que a gente movimenta, será que vai ter vida? Será? Hum, que aí fica assim, que parece mais realista. Então, eu também acho, hein? Eu espero de coração que tenha. Sim, aí vai ficar muito legal, né? Vai, vai ficar top. Tomara. Imagina, ser mais realista, mais humano e tal. Será que a atualização vai ser esse? Os bonequinhos vão ser realistas? Ah, eu vou amar, hein, gente? Será que é isso? Será que é isso? Comentem aí se vocês acham que é isso, tá? Eu tô pensando aqui, talvez possa ser, né, Mi? É, talvez. Eu também acho. É, nossa, se for, vai ser top, hein, gente? Eu tô achando que... Eu tô achando mais ou menos. Eu tô sentindo que vai ser, eu tô sentindo que não vai ser. Ah, você tá sentindo que vai ser outra coisa ou que vai... Sei lá, Halloween, como você disse, eu acho que não. Pra atualizar tudo? Acho que não. Não, né? Gente, a gente tem que ver até chegar o dia, né, pra gente saber. Se hoje voltar, vai ser bom. Tem gente que falaram que vai vir hoje. Gente, eu espero de coração que seja isso. Se for isso, vai ser top, viu, gente? Vai ser bem legal, né? Aham, eu vou amar. Sim. E vocês, vocês também vão amar? Comentem aí se vai ser isso. Gente, comentem aí o que vocês acham que vão ser, porque, né, hacker não é. Não, hacker não é, gente. Essa é a verdade. Hacker... Sim, muita gente tava pensando que era hacker, mas não é. Não, gente, nada de hacker. Não tem nada desse negócio de é hacker. Ai, meu Deus, é hacker. Não, gente, porque não é nada disso. As pessoas pensaram que vocês perderam a conta, mas não é, tá bom? Pode ficar tranquila, que é nada mesmo. É que pelo celular não mostra, né? Sim. Aí pensa mesmo que foi um hacker, mas não é, gente. Não é nada disso. Pode ficar despreocupada. Pode ficar assim, de boa. Sim. Meu Deus, um monte de galinha. Sim, gente, o que que aconteceu? Né? E, gente, então foi isso, tá? É... Nada disso de hacker, como a India disse. E desculpa de não ter passado o vídeo, tá? Gente, a minha prima Nick Gamer, ela vai fazer a live explicando sobre atualização, sobre o que tá acontecendo. E, gente, vai tá super legal a live da Nick Gamer. Sim, gente. Gente, é pra vocês irem lá. Tá muito legal. Vai tá muito legal, né? Sim. É pra vocês assistirem, que vai tá muito, muito legal mesmo. Vai ser top. Vamos lá assistir. Sim, no meio-dia, uma hora por aí, ela vai tá fazendo a live. Sim, que é a nossa prima, pra quem não sabe, tá? Sim. Então, gente, ela vai tá fazendo a live, então bora lá, todo mundo ir assistir a live dela. Sim. E começar. Aham. Ainda não começou. Sim. E vai ser top, tá? E ela vai explicar tudo direitinho pra vocês. Tudo melhor pra vocês. Sim. Como vai ser. Gente, não é um vídeo, tá? Não é uma historinha, é apenas uma explicação, tá? É... Por causa do que o Roblox parou e tal. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra gente perceber, até esquecer nossos vídeos. Então, foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Beijos. Beijo.